Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Maus hábitos diários contribuem para o aparecimento de doenças crônicas. Entrega da declaração do imposto de renda encerra dia 30 de abril. Como funciona a educação à distância? Aplicativo conta a história da arquitetura de azulejos de Belém. E na entrevista de hoje, Pedro Loureiro fala sobre endividamento. Hoje é terça-feira, 12 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o jornal de hoje falando de saúde. Ontem falamos aqui no Nazaré Notícias sobre diabetes, obesidade e hipertensão. Falamos também de um hábito que contribui para o aparecimento dessas doenças, o consumo de açúcar. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que um em cada cinco brasileiros consomem doces em excesso e 19% bebem refrigerante cinco vezes ou mais na semana. Entre os jovens, o índice é ainda maior, próximo de 30%. Os dados alertam para as doenças crônicas que cada vez mais atingem pessoas mais jovens. Jean tem 17 anos, é magrinho, mas consome com frequência alimentos industrializados e doces. Pipoca, esquilho e alguns bombons. É de manhã, quando dá vontade de ir, né, comprar lá, eu vou e como. Para esta nutricionista, os hábitos alimentares presentes principalmente entre crianças e jovens são resultados do processo de industrialização e causam prejuízos à saúde. Você vê aqueles doces nas panificadoras, aquelas tortas, bolos, pudins, sorvetes, picolés, os biscoitos, né, que tem uma gama muito grande. Então, além de, claro, o consumo do carboidrato está também nos alimentos salgados, como pizzas, tortas salgadas. Então, com muitas, associando a gordura com o carboidrato, dá uma bomba calórica em que esse consumo excessivo vai levar, consequentemente, ao excesso de peso. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, um em cada cinco brasileiros consome doces em excesso. Um índice que se agrava se relacionado à população jovem. Os doces em excesso trazem risco à saúde. O consumo excessivo de doce vai gerar um consumo excessivo de calorias, que, consequentemente, vai levar a um excesso de peso. E um exagero nesse consumo de doce vai promover uma redução na produção de insulina, que é o hormônio que vai colocar essa glicose na célula. E, ao longo do tempo, vai havendo uma falência disso e vai se instituindo a diabetes. E isso, desde uma idade bem terra, já estamos vendo a presença da diabetes sendo instalada. As doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, aumentam entre a população mais jovem. Para mudar esse quadro, é importante aliar uma boa alimentação à prática de esportes. O que se pode evitar é colocar a criança numa prática esportiva, procurar núcleos como esse aqui, o núcleo de esporte lazer, que tem atividade para a população, que tem modalidades como futebol de salão, como tem o atletismo, tem o vôlei, basquete, a natação. Então, são esportes que a criança pode estar sendo colocada desde cedo para praticar. E um cuidado para reduzir essa criança o tempo de videogame, de televisão, para que ela não fique exposta a essa propaganda, que estimula tanto esse consumo desses alimentos com alto poder calórico, digamos assim, de densidade calórica alta e valor nutricional baixo. Então, é importante esse cuidado dos pais. Tirem seus filhos de frente dos videogames, da televisão e vamos colocar numa prática esportiva. Além de, claro, procurar estimular uma alimentação saudável em casa, variada, é preciso estimular o consumo de verdura, de frutas, substituir esses alimentos de densidade calórica por alimentos nutritivos, como as frutas, como as verduras, como os legumes, como as carnes magras, evitando as frituras em excesso. Mais de 80 mil meninas de 9 anos devem ser vacinadas contra o vírus HPV aqui no Pará. O vírus é o principal responsável pelo câncer do colo do útero. O Ministério da Saúde realiza, desde o início deste mês, uma mobilização nacional. Os postos de vacinação também devem atender meninas de 10 a 13 anos que não tomaram a vacina ou não completaram as duas doses necessárias para ficarem imunes ao vírus. Além das unidades de saúde, as meninas poderão ser vacinadas nas escolas públicas e particulares. A recomendação do Ministério é que as secretarias de saúde articulem junto às secretarias de educação essas ações. A entrega da declaração do Imposto de Renda encerra no dia 30 de abril. Para os contribuintes que ainda não declararam o imposto, a orientação é ter calma e prestar muita atenção, pois aconteceram mudanças para este ano. Para os contribuintes que fizeram a declaração do Imposto de Renda no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, a restituição também é mais cedo. Agora, para os contribuintes que ainda não fizeram, vale atenção para as alterações da declaração do Imposto de Renda 2016. Se você tem um dependente, e esse dependente é acima de 14 anos, você é obrigatório informar o CPF desse dependente na declaração do Imposto de Renda. Se você não informar, você não tem como entregar a declaração, ela bloqueia realmente. Você não consegue validar a declaração e entregar a declaração. Uma outra declaração, uma outra informação, aliás, muito importante, principalmente para os profissionais, as profissionais legalmente regulamentadas. E aí destaca-se o médico, o psicólogo, o dentista, o contador também, o administrador, aquele que presta serviços para pessoas físicas. Ou seja, na hora de você fazer a sua declaração, você precisa informar também o CPF dessa fonte pagadora. Se você não tiver esse CPF, você não vai conseguir fazer a declaração. Portanto, quem trabalha bastante, presta serviços para pessoas físicas, tem que ter o número do CPF. Senão você não vai ter como informar essa renda que você obteve. As regras também mudaram para quem tem trabalhadores domésticos. A parte da doméstica, que é dedutível para o contribuinte, é a parte da previdência patronal. E essa parte patronal, a partir de outubro, ela sofreu uma pequena alteração no seu valor. Então, fica muito atento, porque lá na declaração, quando você vai fazer a declaração, ele já diz qual é o teto que é dedutível. Então, você fica atento para você não colocar um valor acima daquele teto que é dedutível, porque senão você poderá cair na malha. Aposentados, a partir de 65 anos, também precisam estar atentos às mudanças. Aquele aposentado que tem mais de uma fonte pagadora, é bom lembrar que são aposentados acima de 65 anos. Eles têm uma parcela desse rendimento que ele é isento, só que ele tem um teto. Esse teto, ele independe se você tem uma, duas ou três fontes pagadoras. Então, fica atento que esse teto tem que ser seguido. Por mais que a fonte pagadora, as fontes pagadoras, tragam em seu comprovante de rendimento, esse valor, fica atento que tem um limite. Então, você não pode adicionar os dois rendimentos das duas fontes, aquela parcela isenta, adicionar os dois. Você vai ter que escolher um e colocar limitado aquele valor que a receita tem lá no manual, na declaração tem um limite lá em reais. No ano passado, cerca de um milhão de contribuintes caíram na malha fina, e muitos por problemas simples. Às vezes, é aquele pai de família, aquele contribuinte que declara como dependente um sobrinho, que de fato ele paga a despesa da escola, plano de saúde, mas ele, para efeito de imposto de renda, para que ele possa declarar ele como dependente e aproveitar essas despesas, é preciso que ele tenha a guarda dessa pessoa. Se ele não tem, a gente recomenda que não declare, porque a receita vai te intimar, apresentar provas e que ele é seu dependente legal. Na hora de preencher os dados, é necessária atenção. Também é importante não deixar a declaração para a última hora. Normalmente, você deixa para a última hora fazer a declaração, e aí você não encontra os documentos, e aí você corre o risco de fazer uma declaração que não esteja correta, vai cair na malha, e eu não recomendo para ninguém. Porque a ausência de informações, existe uma penalidade para cada erro que venha a ser identificado na declaração. Assim como também existe multa para quem esteja obrigado e não fizer a declaração. E essa multa é de 1% sobre o valor do imposto devido, ou então um valor mínimo de R$ 165,74, para quem esteja obrigado e não fizer a declaração. E agora vamos falar de eleições. 1.382.125 dos mais de 5 milhões de eleitores paraenses já realizaram o cadastramento biométrico e devem votar desta forma nas próximas eleições para prefeito e vereadores. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que ainda tem pendências eleitorais, podem corrigi-las até o dia 4 de maio. O cadastro biométrico de todos os eleitores será obrigatório a partir de 2018. Mas até o fim de 2016, devem estar cadastrados os eleitores das cidades de Afuá, Bragança, Traquateua, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Santarém, Mojuí dos Campos, Belterra, Marituba, Ponta de Pedras, Primavera, São João de Pirabas e Coatipuru. E vamos voltar a falar de saúde. O Brasil apresentou 745 casos confirmados de microcefalias. Por conta do aumento dos casos, o Ministério da Saúde divulgou no Diário Oficial da União uma portaria que autoriza a realização de estimulação precoce no SUS. A portaria determina que o Sistema Único de Saúde promova procedimentos de estimulação precoce para o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças que apresentem a microcefalia. O procedimento na rede pública será destinado a crianças de até 3 anos de idade com o diagnóstico de retardo mental leve, moderado, grave ou profundo, autismo, síndrome de RET, síndrome de Asperger, paralisia cerebral, entre outros. De acordo com o texto da portaria, a decisão teve como base o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia e o documento de diretrizes de estimulação precoce dirigido a profissionais da atenção básica e da atenção especializada. E agora vamos falar de economia. Existe um crescente número de pessoas que não conseguem pagar suas contas no fim do mês. O planejador financeiro Pedro Loureiro conversou com Carolina Guimarães e fala sobre a pressão financeira que vive o paraense. É grande o número de inadimplentes no Brasil. As pessoas não estão conseguindo se planejar e acabam se endividando cada vez mais. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. O que se deve a esse número elevado de inadimplentes? Isso é a soma de vários fatores. Não existe um sozinho que provocou essa inadimplência. Vamos imaginar que nos últimos 13 a 15 anos o brasileiro teve o aumento da sua renda o aumento da disponibilidade de crédito e a facilidade para contrair esse crédito. De um lado você coloca essa situação, ou seja, financeiramente possível contrair crédito e comprar. Do outro, algumas necessidades históricas que a população tinha. Geladeira, fogão, televisão. Pessoas que compraram sua primeira geladeira aos 50, 60 anos de idade. Pessoas que foram comprar também seu primeiro fogão em 40, 50 anos de idade. Isso é impressionante, porque não é a nossa realidade, mas é a realidade de grande parte da população brasileira. Então, foram pessoas que vinham com demandas, com necessidades básicas de décadas de uma hora para outra. Viram sua renda aumentar junto com a renda. A possibilidade de tomar dinheiro emprestado e tomar dinheiro emprestado, muitas vezes, num valor, num volume maior do que podia. E por que isso acontece? Porque o brasileiro não tem educação financeira. Isso não é culpa do brasileiro. Isso é da nossa sociedade. Que educação financeira se aprende na escola e em casa. Então, somando tudo isso, o que é que aconteceu? O crédito fácil fez com que as pessoas devessem mais do que elas podiam pagar. E o que é que acontece? No médio prazo, que foi o que aconteceu, isso estoura. Na primeira mini crise, pequena crise, estoura. Então, hoje o brasileiro está vendo a taxa de juros aumentar um pouquinho, o desemprego aumentar não está muito alto, mas aumentou. Quer dizer, a crise mundial, refletindo no Brasil de uma forma também intensa, porque o Brasil não estava preparado para essa crise, o que é que acontece? Estoura na dimplência. Então, na verdade, são vários fatores que somados criam isso daí. Então, resumindo, se a gente olhar, o brasileiro nunca teve uma renda tão alta em toda a sua história, nunca teve um crédito tão fácil, nunca teve tanta facilidade de crédito isso na sua história toda, e do outro lado, nunca deveu tanto. Nós nunca tivemos uma inadimplência tão alta quanto a que nós temos agora. Inadimplência das famílias e das empresas. Agora, também o que preocupa é que a maior parte dessas pessoas que estão inadimplentes são idosos. Por que são os idosos os mais afetados, digamos assim? Da mesma forma, são pequenas coisas que somam. Primeiro, eles têm renda, os idosos estão aposentados. A aposentadoria é um dinheiro líquido e certo todo mês. E isso facilita a tomada de crédito, principalmente o consignado. Os mais jovens, outro no mercado informal, dificulta o crédito, não impossibilita, mas dificulta e encarece, ou estão demitidos, pessoas que vieram perdendo emprego, ou simplesmente apenas pedem que os mais velhos tomem o empréstimo em seu nome, porque para quem tem uma renda certa, o empréstimo sai mais barato. Então, o que acontece? As pessoas da família acabam usando o crédito dos mais idosos para tomar dinheiro mais barato, ou simplesmente para tomar um dinheiro que não conseguiriam tomar o crédito. Aí, o que acontece? Some a isso que as pessoas mais idosas têm despesas de saúde maiores que os outros, tem uma série de coisas que o dinheiro para eles torna-se mais necessário. E várias vezes, mas várias vezes mesmo, os idosos fazem um consignado, fazem um préstimo para pagar tratamento de saúde, porque o serviço público, o poder público, não oferece saúde nem mediana, quanto mais de qualidade. e não oferece os medicamentos também, apesar de ter muitos programas, não oferece tudo. Então, às vezes, o idoso está endividado porque pegou dinheiro para subir neto, filhos, ou porque pegou para suprir necessidades básicas, inclusive necessidades de saúde. Então, estoura com eles. Agora, também, é grande o número de pessoas que utilizam o cheque especial. É um crédito que está ali, disponível, e a pessoa vai e utiliza. utiliza de uma forma também sem entender como funciona, sem entender os juros que são muito altos. Então, para essas pessoas, qual seria a dica? Olha, primeiro lembrar, muita gente diz que o Brasil tem os juros mais altos do mundo. Não tem. Tem um, dois mais altos. Mas isso daí não torna o dinheiro barato. O que é que acontece? Essas pessoas, elas tomam o dinheiro fácil, usam algumas linhas erradas, por exemplo, um cheque especial. O cheque especial é para você usar hoje, sabendo que amanhã ou depois você cobre. é uma taxa para um, dois dias. Para você ter uma ideia, se você usar cinco, seis dias do cheque especial, você já pagou mais juros do que um CDC mensal. Então, as pessoas usam o crédito errado e para motivos errados. Quem frequenta agência bancária sabe que tem banco que no final de janeiro, início de fevereiro, começa a oferecer a antecipação do décimo terceiro salário. Você não sabe nem se vai estar empregado no final do ano, mas já gastou por conta. Aí a gente volta no quê? na educação financeira. E tem um outro detalhe. A pessoa tem uma dívida, vai saudar essa dívida, então, às vezes, está devendo para A, vai com B para pegar um dinheiro. Em vez de pegar apenas o dinheiro para saudar a dívida, já pega um pouquinho a mais para gastar. Você vê que as lojas de departamento, aquelas que têm cartão próprio, o que é que elas fazem? Onde é o setor que você renegocia a dívida? No último andar, no fundo da loja. Por quê? Porque você já sai com o crédito liberado para ir comprando de novo. Nem resolver um problema, já está com o outro. Então, o problema é esse. As pessoas usam as linhas erradas para motivos errados. No caso, então, o que seria mais viável para as pessoas? Qual seria a recomendação? Nesse momento, só tomar o dinheiro, aquela dívida que a gente chama de dívida boa, para reformar uma casa, reformar uma casa quando precisa mesmo, para fazer um curso, para coisas que são, de fato, necessárias. No momento de crise, você tem que ter prudência redobrada. Quem está devendo, corre para renegociar em boas condições da renegociação. Porque, lembre-se, você quer pagar, o outro quer receber. Então, ele também está disponível para facilitar um pouco. Então, é, renegocie dentro do que você pode pagar. Não adianta assumir um compromisso que não vai conseguir. E quem não está devendo, deixa para dever em outro momento. Não é a hora de fazer dívida. Ok. Pedro, muito obrigada. Nós conversamos agora com o planejador financeiro, Pedro Loureiro, que está conosco todas as semanas. E se você aí de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. E vamos continuar a falar de economia. Aqui no Pará, a cesta básica fechou o primeiro trimestre de 2016 com alta de 18%. E segundo o Diese, a alimentação em Belém está entre as sete mais caras do país. De acordo com o levantamento do Diese, a maioria dos produtos que compõem a cesta básica apresentou alta nos preços, sendo a única exceção o tomate, que apresentou uma queda de 1,9%. Entre alguns dos alimentos que sofreram os maiores reajustes, está a manteiga com 4,1%, o feijão com 3,9% e o óleo de soja, apresentando 3,7% de aumento. Com base nas informações, o trabalhador precisou comprometer mais de 51% do seu salário mínimo para garantir na mesa os itens básicos da alimentação. E você pode fazer parte do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp, o número é 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. O aplicativo conta a história da arquitetura de azulejos em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e ainda falando sobre saúde. De acordo com dados da Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika, mais de 34 milhões de imóveis foram visitados no mês de março deste ano. Os dados são do segundo ciclo de monitoramento realizado pelo governo federal, onde 35 milhões de domicílios e prédios públicos, comerciais e industriais foram visitados por agentes de saúde e de endemias, junto com a ajuda de militares. Do total de imóveis visitados, mais de 29 milhões foram efetivamente vistoriados e 5 milhões estavam fechados ou houve recusa para o acesso. Durante as visitas, foram encontrados 912 mil focos dos mosquitos nos imóveis. Os estados que registraram o maior número de visitas foram tocantins com 98% da totalidade de imóveis visitados e Piauí com 90%. No estado do Pará, mais de 1 milhão e 248 mil imóveis foram vistoriados. E agora vamos falar sobre meio ambiente. Desde setembro de 2015, a cidade de Belém está utilizando o método da coleta seletiva junto com a ajuda da população e de acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento, até agora, mais de 200 toneladas foram coletadas. Até o final do mês de março, mais de 210 toneladas de materiais recicláveis já foram arrecadados em casas e pontos comerciais no bairro de Nazaré, em Belém. O serviço é realizado por ex-catadores do Lixão do Aurá, desativado em julho de 2015. Segundo a Cezã, Belém produz em média 30 toneladas de materiais recicláveis por mês, entre eles estão garrafas PET, caixas de papelão e alumínios. A coleta é realizada em roteiros alternados de segunda a sábado. Nas segundas, quartas e sextas são recolhidos os materiais nas avenidas Brás de Aguiar, Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, desde a avenida Serzedelo Correia até a avenida Alcindo Cacela, incluindo as vias transversais. Nas terças, quintas e sábados, a coleta seletiva ocorre ao longo das avenidas Nazaré, José Malcher, João Balbi, Boa Aventura da Silva e transversais, desde a Boa Aventura da Silva até a avenida Nazaré. Quem não é morador do bairro de Nazaré também pode participar da coleta, entregando material reciclável no galpão localizado na travessa Padre Eutique, o número 2647, entre a travessa Quintino Bocaiuva e Canal São Miguel no bairro da Cremação. Ou também, levar o material diretamente no centro de triagem da avenida Bernardo Saião, entre a travessa Quintino Bocaiuva e a avenida Fernando Guilhom no bairro do Jurunas. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Belém, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuvas durante o dia. A temperatura mínima chega aos 23 graus com máxima de 32. No município de Bragança, nordeste do estado, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima aos 29. Na cidade de Coroatá, no Maranhão, o tempo deve ficar encoberto com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 26 graus com máxima de 29. O ensino à distância é uma modalidade muito procurada muito procurada atualmente entre cursos de bacharelado, licenciatura e técnicos superior. O Brasil soma mais de um milhão. A modernidade, junto com as suas tecnologias, vem conquistando cada vez mais a rotina da sociedade. Ela é tão expansiva que vários tipos de cursos, como os de graduação, estão aderindo a este tipo de ensino. O curso da modalidade à distância é ofertado de maneira 100% virtual. As aulas estão todas disponíveis na plataforma. O aluno não tem uma rotina de procurar a instituição para assistir suas aulas. Ele vai assistir aonde ele estiver. Basta ter acesso à internet. Como é que essas aulas são ministradas? As aulas são ministradas através de duas modalidades. Conteúdo online, que são os slides de leitura. O aluno que tem o hábito de ler pode estar acessando esse método. E também as teletransmitidas, que são os professores responsáveis por cada disciplina, irão ministrar as aulas. O diferencial é que já estão todas gravadas e o aluno assiste quantas vezes ele quiser. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Contabilidade Pública. A flexibilidade de horário, a rotina de estudos próprios e baixo custo são alguns dos benefícios que os alunos adquirem com o ensino à distância. A gente ainda tem essa resistência de mercado, mas o EAD vem crescendo muito. É uma modalidade de ensino muito procurada no nosso mercado. A nossa rotina de qualquer brasileiro ou de qualquer pessoa é muito agitada. Hoje em dia a gente tem que trabalhar, tomar conta de família e não tem, às vezes, tempo para estudar. Então a gente consegue conciliar a nossa rotina de estudo e de vida pessoal. Marilda e Vanessa são alunas do ensino à distância e para elas a questão da flexibilidade foi um ponto positivo na hora de se matricular. A gente já trabalha a semana toda para chegar aos fins de semana e comprometer todo fim de semana que precisa ficar com a família. Então é muito mais fácil a gente conciliar não deixar de estudar fazendo o ensino à distância. Então foi o que me levou a optar por esse ensino, de a gente poder conciliar para estudar em casa. Quando eu entrei para fazer a minha graduação eu tinha um filho pequeno então não estava conseguido conciliar e hoje meu filho já está grande já estou bem no meio do curso consigo conciliar e gosto da forma de estudar à distância gosto do que é oferecido e para mim é muito flexível e na verdade o foco para mim é a flexibilidade e eu consegui alcançar meus objetivos com relação a uma graduação que até então não tinha. De acordo com a coordenadora o ensino à distância quase não se difere do ensino presencial Não há diferença quando a gente fala de qualidade de ensino a titulação é a mesma a carga horária também é a mesma a diferença que nós temos é em relação ao custo da mensalidade no presencial o valor chega a ser três vezes maior do valor da mensalidade do ensino à distância então além da gente trazer educação para todos a gente também consegue ofertar um curso mais acessível para o bolso do brasileiro vale a pena ainda mais nessa crise que nós estamos passando quem tem interesse de estudar e não quer parar o ensino EAD está aqui para esperar todo mundo A Prefeitura de Manaus sancionou a lei número 104 que cria o Março Laranja mês de prevenção e combate ao bullying escolar na capital O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município Carolina Guimarães tem mais informações De acordo com a lei a instituição do Março Laranja busca promover debates sobre o bullying nas escolas A lei também estabelece que sejam desenvolvidas campanhas educativas e informativas envolvendo a comunidade os pais os professores e outros profissionais que atuam na defesa do direito de crianças e adolescentes A data já faz parte do calendário oficial da cidade de Manaus Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E agora vamos falar sobre transportes Na última quinta-feira a capital paraense ganhou mais 474 mototaxistas regularizados que atuarão no transporte da população Com a última regularização Belém soma agora 2.123 profissionais legalizados e em atividade O processo de regulamentação dos mototaxistas teve início em 2013 quando foram ofertadas 2 mil vagas porém apenas 750 profissionais foram habilitados para prestar o serviço Em 2014 a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém abriu uma segunda licitação para preencher as 1.250 vagas gestantes Nos dois primeiros certames foram legalizados ao todo 1.649 mototaxistas que já atuam na capital De acordo com a Prefeitura de Belém não há previsão para a realização de um novo certame já que o ideal para atender a demanda do município foi alcançado Hoje na próxima quinta-feira o Inmetro Pará vai aferir os novos radares instalados na área central de Belém Para que o serviço seja executado com segurança a CEMOB fará interdição dos cruzamentos onde será feita a verificação dos radares a partir das 11 horas da noite Quem tem informações é Caroline Guimarães Os radares localizados no centro de Belém irão registrar exclusivamente os avanços de sinal e também a parada sobre a faixa Isso no horário de 6 da manhã às 10 horas da noite Serão verificados no dia 12 os radares localizados nos cruzamentos da travessa Padre Eutique com a rua dos Mudurucuz e a avenida Almirante Tamandaré e da avenida 16 de novembro com a rua João Diogo Já no dia 14 será a vez dos radares instalados nos cruzamentos da avenida Governador José Malcher com as travessas Quintino Bocaiuva Generalíssimo Deodoro 14 de março e avenidas Alcindo Cacela e José Bonifácio Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias Os mais de mil candidatos convocados pela Universidade Federal do Pará na primeira repescagem do processo seletivo de 2016 devem apresentar os documentos hoje e amanhã Os estudantes devem comparecer de acordo com horário e data específicos para cada curso Quem não comparecer pode perder a vaga Os alunos devem preencher um cadastro online e apresentar documentos como RG CPF foto comprovante de conclusão do ensino médio e histórico do ensino médio A entrega do material deve ser feita no centro de eventos Benedito Nunes no campus da UFPA no bairro do Guamá aqui em Belém e você pode obter mais informações no site www.ufpa.br barra CIAC E agora vamos falar de memória Recentemente um grupo de pesquisadores do núcleo de pós-graduação em ciência da computação da Universidade Federal do Pará criou um aplicativo que conta a história dos azulejos de Belém uma forma diferente de contar a história da cidade A capital paraense tem muitas heranças dos períodos pelos quais passou e uma delas são os azulejos de origem europeia presente nos prédios antigos Como forma de preservá-los e levar a informação aos moradores de Belém e a turistas um grupo de pesquisadores do núcleo de pós-graduação em ciência da computação da Universidade Federal do Pará criou o aplicativo de celular chamado Azulejar A gente participou de um edital sobre cultura e dentro dessa proposta a nossa proposta foi de desenvolver um aplicativo que pudesse contar um pouco da cultura que estava disponível na nossa cidade e ao mesmo tempo preservá-la e a gente foi muito motivado por os problemas de depredação que estavam acontecendo na nossa cidade nos casarões que continham azulejos então a gente ouviu pessoas que estavam ligadas ao IFAM professores da universidade e eles apresentaram essa problemática e a gente deu a ideia por que não fazer um aplicativo que permita que a população e os turistas conheçam os azulejos que estão na nossa cidade e ao mesmo tempo passem a ser um tipo de fiscal olha, está bonito está disponível não está quebrado ou então está quebrado e vamos avisar as pessoas olha, eu quero preservar isso a ideia principal é preservar nosso patrimônio cultural essa é uma plataforma que valoriza um segmento especial da construção da nossa cidade como a nossa cidade né eu sempre digo o seguinte como a nossa cidade está reunindo infraestrutura de colocar wi-fi não ver o peso aqui etc tudo isso ajuda no uso do aplicativo porque os aplicativos precisam de internet e aí se a nossa cidade tem essa infraestrutura mais aplicativos vão aparecer para outros propósitos esse aplicativo é importante para preservar a nossa história para contar a história para a nossa própria população e para quem quer conhecer mais sobre ela para os nossos turistas quando eles vêm aqui eles querem conhecer eles querem saber como foi essas construções em que período elas se deram então quando eu venho eu visito um local histórico eu gostaria também de saber a história dele o aplicativo mostra 16 pontos em Belém que possui a presença dos azulejos como este localizado na Catedral Metropolitana trazendo a imagem de São José foi feito um grande estudo para a elaboração do conteúdo presente no aplicativo primeiro a gente teve dentro da nossa equipe uma professora voltada para o patrimônio cultural que coletou esse conteúdo dentre vários não eram só 16 teve muitos outros e no primeiro momento o que a gente fez por que que não dá a opção já que as pessoas vão em determinados lugares tipo Estação das Docas Feliz Lusitânia etc de mostrar que existe nesses locais que as pessoas já vão opções de conhecer um pouco mais da história da nossa cidade através dos azulejos então no primeiro momento esses 16 estão muito próximos da gente enquanto moradores da cidade enquanto turistas informações sobre o contexto histórico do lugar dos próprios azulejos a origem além de mostrar a localização são as opções disponíveis o azulejar funciona por meio de três mecanismos você pode ter uma funcionalidade de navegador RA que a gente chama de realidade aumentada na qual você posiciona o aplicativo na direção em que você quer saber onde tem azulejos então nessa direção ele vai desenhar um marcadorzinho que vai indicar para você olha os azulejos estão nessa direção também tem outra funcionalidade que é o do mapa no mapa você vê as ruas geografia e ele vai marcando para você os pontos de interesse onde tem cada ponto de interesse desse que são os azulejos e a outra é o QR Code que você pode ler um marcadorzinho se você estiver perto de um local que tem esse QR Code você lê e obtém as informações desse azulejo por exemplo a fábrica o ano de produção em que período ele veio para cá o aplicativo é gratuito e pode ser baixado nos smartphones que possui o sistema operacional Android de acordo com os desenvolvedores há alguns projetos de expansão uma no conteúdo e aí a gente já estende o convite a gente já fez esse convite mas estende o convite a entidade tipo o IPHAN para que elas possam se apropriar do software porque eles são os mais conhecedores do assunto a segunda possibilidade que hoje o software só funciona para a plataforma Android e a gente já está desenvolvendo para a plataforma iOS que são as duas plataformas que estão mais disponíveis aí e aí a gente podendo fazer essa segunda expansão da tecnologia a gente vai atender bastante pessoas turistas e moradores da nossa cidade então essas são as duas principais existe uma terceira e aí eu digo que é sempre um um bônus a partir agora desse mês já vai estar disponível para baixar para usar o software você pode fazer a interação do software por voz e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número 9 8802 3444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá